A trombeta vai tocar E pode ser hoje, viu? Fala pra ele assim, não tem problema não Se ela tocar antes do culto acabar A gente encerra lá na glória Quando a angelical trombeta Neste mundo estrugir O meu nome ouvirei, Jesus Pois eu creio nas promessas E que Deus a vai cumprir Quando ouvi Jesus meu nome proclamar Só quem aguarda esse momento bem forte, diga Glória, glória Aleluia Eu espero ouvir Jesus Imagina a cena, olhe pra mim Ele vai abrir O livro da vida, Jesus vai abrir Com sua voz tão linda, meu nome quero ouvir Jesus Cristo chamar E dirá, vinde bendito de Deus Para o reino que vos preparado está Quero te perguntar Se ele voltar agora Para levar-nos aos céus E aí, será que vai subir? Se num piscar de olhos Jesus aparecer Será que vai subir? Vou dizer pra alguém É chegado o momento É chegado o momento de nos prepararmos Não sabemos a hora em que Cristo virá Mas eu sei que ele vem Eu sei que ele vem Quer um conselho? Então guarda o que tens Lá vai Pode ser hoje A volta do bem Pode ser hoje A volta do bem Tudo nos mostra Que o fim está próximo Eu sei Pode ser hoje Pode ser hoje A volta do bem Já está agendado pelo céu Não sabemos quando acontecerá Mas sabemos que a qualquer momento A trombeta vai tocar A trombeta Tudo nos mostra Que o fim está próximo Eu sei Pode ser hoje Ai, ai, ai Vou declarar pra alguém que não sabe Posso dizer? A uma deve Pode terminar no céu Se ele decidir buscar agora A igreja A igreja vai voar nas nuvens E ai Vai entrar com ele na sua glória E pode ser hoje A volta do bem Só quem aguarda a volta do bem Tudo nos mostra Tudo nos mostra Que o fim está próximo Eu sei Pode ser hoje Eu acredito Que essa juventude está preparada Em santidade se mantém Para o casamento nas alturas Afinal de contas O nosso noivo breve vem Eu vou declarar O inferno não tem poder Para impedir As nações unidas Não podem impedir Luiz Inácio Lula Não tem poder Para impedir O STF Também não pode impedir Nem a Rússia tem poder Para impedir Queira o inferno ou não Queira o inferno ou não Ele vem 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 Vem saltando o sol Jerusalém Jerusalém Grita Sou tua noiva Paixão Se esperando Paradas Não estou te ouvindo Não, tenta Canta Vem 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 De Jerusalém Sou tua noiva Paixonada Te esperando Para dançar Dança, Yeshua, Yeshua Yeshua, alma deve estar aguardando Yeshua se manifestar Yeshua, quem não se importa com isso a esse momento está se entregando a carne mas alma deve ter que ver o Yeshua voltar, ele está vindo aí, ele vem nos buscar ele vem, ele vem, ele vem, ele vem, Yeshua imagine como vai ser o encontro sobre as nuvens, ele descerá pra sua noiva rebatar um lindo hino, juntos vamos em toa e a letra é essa Santo, Santo é o Todo-Poderoso, Yeshua Santo, Santo, Santo é seu sou quem vai cantar Santo diante dele, diga santo, 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 santo imagine como vai ser linda a noiva diante dele dizendo ele é santo, 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 santo é seu Eu vou declarar que agora ele não mudou Ainda cura, batiza, renova da vida Ele levanta o caído e enche de glória E a qualquer momento vem buscar uma igreja Que é santa, lavada, revinda, restaurada Quem é fiel não se entrega ao pecado E quem todo tempo não tem medo de dizer que ele é santo Levante as mãos e diga Santo sim, se você não gosta dessa letra Sinto muito, sinto muito, você não pode entrar lá Lá vai ser santo, santo, santo Essa é a canção do céu Santo, santo é seu E quando lá no céu a igreja canta santo Na uma deve alguém vai chegar Todo preocupado a se perguntar O que foi que aconteceu aqui nesse lugar O pastor sumiu As irmãs também As crianças perdem ao que estão Adoram a gente Vão procurar aqui na UMA BEP Mas não vão encontrar Onde é que estão os pretensões As mãos e não são Mas não vão encontrar A igreja não vai chegar E o mundo não acreditou E a igreja não vai chegar A igreja não vai chegar Mas não vai chegar Até a igreja não vai chegar Só quem vai pra lá Mas aí No piscar de olhos Acontecerá Yeshua 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 O Messias Aguardado Ele Vem nos buscar Quem tá sujo aproveita Essa hora tá se lambuzando Na sujeira Mas quem tá limpo Essa hora tá aqui ó Purificando-se mais Ele vem Ele vem Ele vem Ele vem Ele vem Tem alguém aí pra gente encerrar aqui agora? Fala pra ele, não abre o nome de você não, tá? Ele não te ouviu não, diga, não abre o nome de tu não, tá? A gente vai chegar lá juntos Ele vem nos buscar Ele vem nos buscar Ele vem Você tá aí adorador, tá? Tá aí pentecostal, tá? Não tá com vergonha não, né? Se você não gosta de fogo, escolheu o fogo errado Aqui é fogo, 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 fogo Aparecida, entra comigo nessa marcha, agora entra Entra, 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 entra Isso, isso O Messias aguardado Ele vem nos buscar Continua batizando O Espírito, o Espírito Agora a glória de Deus Vai invadir todo esse pavilhão Se você tem como fogo Se você tem palavra Como em Pentecostal Meu Deus Meu Deus Meu Deus Derrama da tua glória, Jesus Derrama da tua glória, Jesus Batiza, batiza, batiza Mais outra, mais outra ali, batizada Mais outra ali, batizada Aonde tem mais? Aonde tem mais? Aonde tem mais? Aonde tem mais? Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus! E em si, 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 e em si. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! A glória está no foco de Deus! Vamos lá, donando! Vamos! Vem! Vamos lá! Quem está ouvindo mais alguém falar línguas? Mais alguém, entra no meio! Entra no meio! Entra no meio da multidão! Quem está sendo batizado? Batizado! Batizado! E em si me enlou! Mais outra aqui batizada com o Espírito Santo! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Mais outra aqui batizada! Meu Deus! Meu Deus! Outra mim batizada Meu Deus Vem da glória de Deus Que me confiei Sem nenhuma explicação Eu adorarei Eu adorarei Ao Deus da minha vida Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Eu adorarei Eu adorarei Glória, 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 glória Glória, 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 glória Glória, 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 glória E desce como fogo Eu adorarei Vem comer, vem, vem Eu adorarei E em si E em si E em si e de novo Vou ouvir, vai, vou ouvir E esse ao sol Vem ao seu lar, o Espírito Santo Vem ao seu lar, o Senhor Vem ao seu lar, o Senhor Vem ao seu lar Aqui tem vida mudante Aqui tem vida mudante E eu, Senhor Sou O Carpeiro O Carpeiro O Carpeiro O Carpeiro O Carpeiro O Carpeiro Meu Deus Entra no meio Entra no meio Aqui do lado direito esquerdo Quem está ouvindo alguém falar línguas Quem está ouvindo alguém falar línguas estranhas Me ajudem, tem mais gente aqui Tem mais gente aqui pra Jesus batizar Tem mais gente aqui pra Jesus encher Meu Deus Meu Deus Mais outra ali batizada com o Espírito Santo Mais outra ali batizada com o Espírito Santo A Glória de Deus está aqui A Glória de Deus está aqui A Glória de Deus A Glória de Deus está aqui A Glória de Deus Quem mais? Quem está ouvindo alguém? Parando línguas! Parando línguas! Parando línguas! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Deus adorá-nos Deus se manifestará Se enganar-nos Deus se manifestará Se buscá-nos Deus se manifestará E a fé E a fé Para fora Pegou a porta e o toque, meu! Adorá-nos Satan Se Adorá-nos Adorá-nos Então vai, Senhor Deus se manifestará O que me glorifica-nos O que a história Nunca viu Vem cumprir Tudo escrito em Joel A vida Vem fazer O que nenhum homem Vem fazer O que a história Vem cumprir Tudo escrito em Joel A vida Vem A terra A terra soma, soma, soma Mas o abenço, o sal do céu Desceu, 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 desceu Desce o céu, desceu Desce o céu, desceu Desce o céu Agora eu quero ouvir a igreja adorando, só um minuto Eu quero ouvir a glória da igreja Eu quero ouvir a adoração desse pavilhão A glória de Deus tomando este lugar Agora E se eu cair A tua mão me levantará E se eu chorar Toda lágrima o Senhor enxugará E se eu cair A tua mão me levantará E se eu chorar Toda lágrima o Senhor enxugará Então vem Então vem E aquieta a minha alma Faz meu coração Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto, Deus Só assim Só assim eu não me sinto Só A quieta A quieta A quieta A quieta a minha alma Faz meu coração ouvir tua voz E se eu chorar Não deixe Não deixe o inimigo atrapalhar a tua mente Não deixe que ele é a carne Abra o meu coração agora Abra o meu coração agora Abra a tua alma e se entrega a Deus Só assim eu não me sinto Não deixe o inimigo atrapalhar Tem mais gente Jesus está batizando Ele está curando a tua depressão agora Nem a morte Nem a vida Eu tenho presente Ou por mim Pode separar de ti O teu amor me atrair Eu não quero mais por mim O meu Deus está aqui Em a morte O teu amor me atrair Eu não quero mais por mim O teu Deus está aqui Deus abençoe Eu sou fita Deus abençoe Amém Amém Adoramos aquele que faz o vento aos seus anjos Nós adoramos aquele que faz o povo aos seus ministros Nós somos teus ministros Alegre o teu fogo, Deus Nós somos teus ministros Queremos queimar Assim outra vez Que a chama em nós Assim outra vez Assim outra vez Assim outra vez Assim outra vez Jesus Cristo é o centro E todos são bem-vindos Participe!